E aí galera, beleza? Como é que vocês estão rapaziada? MZ de volta galerinha com mais um vídeo aí pra vocês do Incrível Hulk, tá? E como prometido, tá galera? Eu vou estar mostrando pra vocês aqui a primeira skin do Incrível Hulk que eu desbloqueei, tá? É uma das skins mais braba que eu já vi, mais pica gente, linda demais, beleza? E eu acho que vocês aí que estão na luta do Incrível Hulk, que estão tentando conquistar a sua primeira skin Cara, eu recomendo pra vocês que foque sempre no jogo e não desista, tá? Faz parte do jogo mesmo, cada missão tem uma dificuldade muito grande Mas é isso aí, tá galera? Vou estar mostrando aqui pra vocês agora, tá? A primeira skin muito braba, galera, muito linda, tá? Do Incrível Hulk, beleza? Vamos lá então, não vou enrolar tanto Bom, você vem aqui em Extra Dá um Enter Pronto Aí você vem aqui, ó, Secret Char Dá um Enter Bom, galera, vocês podem ver que eu tô com a skin tradicional do Hulk, né? Que é o Tei Incrível Hulk, tá? É, a skin que vocês podem observar, galera, é essa skin aqui, ó Que tá desbloqueada, tá vendo? Olha o naipe da skin, galera Maestro Hulk Tá vendo? Muito braba, mano Skin, mano, muito linda, linda, linda mesmo Parece aqueles Hulk, é, parece aqueles ancião, tá ligado? É, que nem aqueles ancião da tribo, não tem? Sempre tem um mais velho da tribo, que é o mais respeitado É, quase a mesma coisa Bem daora, a skin, a skin linda E, vamos tá testando ela aqui agora, tá, galera? Pra você estar observando E vou mostrar alguns pontos dela, beleza? Pra você tá escolhendo ela, tá, pessoal? Só pra você apertar Enter Pronto Tá vendo? Vai aparecer o verdinho lá Com um sinalzinho de, 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 de corrigir Tá vendo? Clicou ali, você vem em Ask Pronto Ask de novo Clica aqui em Store E dá um Enter Aí vai iniciar o jogo, beleza? Pra carregar o jogo agora, é só aguardar Pronto, galera Aqui vocês podem ver, né? Olha o naipe da skin, mano Olha, galera Que skin braba Parece o Hulk daqui a mil anos, tá ligado? Hulk coroão, aí Caraca, mano Hulk coroa Bem daora, olha isso E vou testar também as habilidades aqui, tá, galera? Pra vocês verem como é que é É a habilidade com essa nova skin, tá vendo? Ó Vou testar a outra agora Dá palmada, ó Braba demais, galera Eu vou mostrar agora Eu tô jogando um carro Deixa eu pegar um carro aqui Ó O pulo, galera, ó E esse Hulk, ele é bem mais musculoso Não sei se vocês repararam, ó Ó O pulo aí de frente Tá vendo? Mostrando alguns pontos pra vocês aqui Ó Ele subiu no prédio Bem braba mesmo, galera Bem braba essa skin É uma das primeiras, tá, pessoal? Na próxima aí, eu vou tá Vou tentar alcançar até o A outra skin mais braba dele E é uma skin rara, tá? Não é a skin que a gente vê todo dia, beleza? E é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? E eu peço pra vocês comentarem O que vocês acham, tá? Qualquer dúvida Vocês Vocês aí é Comentem, né? Bota o seu ponto de vista O que vocês acham E valeu Tá, galera? Ignora o barulho do microfone Que esse microfone aqui é Um quebra galho, beleza? O meu O meu outro microfone profissional Deu problema, infelizmente Vou ter que comprar outro, tá? E é isso aí, beleza? Até o próximo vídeo do incrível Valeu Fui